Música Começou nesta segunda-feira a votação do conjunto de projetos de lei do prefeito Nelson Marquesan Jr. na Câmara de Vereadores. Os primeiros a entrarem na pauta são os de arrecadação e o mais polêmico, o que prevê a revisão da tabela do IPTU. O pacote foi enviado à Câmara em regime de urgência pelo prefeito. Não é a pena que o prefeito jogue com isso, ele poderia justamente parar, sentar, dizer efetivamente quais ele entende que são urgentes e os demais entrarem num processo de discussão da cidade. Uma cidade como Porto Alegre, acostumada a debater os projetos em profundidade, não quer votar projetos em 45 dias que tratam de temas muito relevantes para a cidade. O regime de urgência existe para ser utilizado, porque se não existisse o regime de urgência, a gente provavelmente não teria os projetos nem avaliados em tempo hábil. Agora, temos 16 propostas. A gente tem uma boa expectativa com os projetos que estão priorizados para esta semana e o sexto projeto deste primeiro bloco atualmente é o IPTU. Então a gente vai demorar aí uma, duas semanas para fazer a discussão. Servidores do município que entraram em greve hoje contra o pacote lotaram o plenário. A Câmara tem oito sessões até o recesso no dia 16 de julho. São 16 projetos no pacote proposto pela Prefeitura para enfrentar a crise financeira do município. Nove mexem com o plano de carreira dos servidores. A categoria avalia que a retirada de benefícios compromete o salário e o orçamento dos profissionais. Se os projetos forem aprovados, principalmente o PLCE 08, retirará em torno de 50% do salário de um servidor. Nós temos a maioria dos servidores com compromissos assumidos em cima desses direitos conquistados. Licença prêmio remunerada de três meses e cinco anos não tem mais no Brasil, não tem mais no Estado. Porto Alegre continua uma ilha. Temos mais de 60 ou 70 tipos de gratificações. Isso ainda não está em pauta para discutir. O crescimento da folha, crescimento vegetativo, não é o prefeito Marquesan. Qualquer prefeito que estivesse na administração não fizesse nada, o crescimento é de 90 milhões.